São dois a uma Acorda aqui Ok Já Em posição Ok, já Desce mais, desce mais, meteiros Travão embaixo aí, segura Calma, vai, agora Tá funcionando Tá funcionando Tá funcionando com o vestido, sabe Se o vestido de frente já tá com a chora prazer Ele acompanha mais cedo, sabe Vai em posição Vai na cedo Acompanha mais cedo Isso, acompanha Na marca Parou Vai na pontaria Vai embora Nem hippie, nem hippie Nem hippie De pé um dois Tira aquele tiro ali Aquele doce é muito balançado